Eu tento de vestir, todo mundo diz Fica aqui perto e vim pra mim pra ser feliz Pega o fundo atrás dele, se desligou No meu braço e no meu caro paraíso Esse amor, eu já vi com o meu amor Quando eu já vi, eu já vi com o meu amor Quando eu já vi, eu já vi com o meu amor Quando eu já vi, eu já vi, eu já vi com o meu amor Quando eu já vi, eu já vi com o meu amor Quando eu já vi, eu já vi com o meu amor Esse amor da boa, se mostra o caminho curtido Ele já vi queira, ó Gente tem nada agora Tem nada agora De oh uma borsa Agora se dá uma a outra Vem Marlos, vem Marlos Garcula no computador Já podem correr Tem nada agora Se trata o harvesting Anna O avail pra lá anstornamento Eu valendo o goo Caliando mal Música 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 Música